Namorado, marido, não faz não tatuagem com nome, tem gente que bota meu amor eterno, se ferra depois com amor eterno, vai embora! Lilian Tattoo, Xuxa Tattoo! Nossa, eu tenho tantas! Tantas, dá pra contar? Tem a primeira, que eu não posso contar pra vocês, que é que atrasa um golfinhos, eu acho que quando eu tinha 30 anos, foi a primeira. Com 30 você começou, e você queria que essa faixa começasse com 13. Pô, porque quando eu fui fazer um outro, ela tava com 13, eu já fiquei pra ela, vamos fazer, vamos fazer, o cara tá aí, vamos fazer. Ela, mãe, você me quer dizer não! Eu, hein, garota chata, faz, cara! Não me engano, mas é porque, é que eu acho que é legal, ela sempre disse que queria fazer, porque ela via eu fazendo, depois ela meio que ficou com medo, porque ela achava que ela ia sentir dor, depois ela se apaixonou, porque viu que não é uma coisa tão dolorida assim, se você tem que desenhar, se você tiver muita curvinha, pra quem não sabe, as curvinhas, gente, doem muito. A curvinha dói muito, dói muito, por exemplo, estrela, tudo, 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 nada, quando chega na pontinha da estrela, aquela coisinha que tem que fazer a pontinha, aí dói, aí depois vai e continua. Primeiro golfinho, depois? Golfinho, aí depois veio Sasha, quando ela nasceu, depois veio Alda. Quem é Alda? Minha mãe. Aí botei um passarinho aqui, porque a minha mãe tá muito frágil, ela tá com Parkinson, tá como um passarinho. Fiz uma cruz, igual a da Sasha, essa que a Sasha vem aqui atrás. É, mas a gente fizemos juntas, não? Não. Não. Depois eu fiz o meu signo, que ela também tem o signo dela aqui, eu tenho aqui, a Ares, e o dela que é de leão. Nossa, os olhos de fogo! E tem uma patinha do Dudu, do meu cachorrinho. Aquela coisa linda, que eu amo de paixão, que é meu filho de pelo, 9 anos. Aliás, eu não sabia que eu não podia trazer cachorro aqui, e eu trouxe na cara dura, e tão dizendo que ele não pode ficar pro desfile. Vamos dar um jeito dele ver o desfile no São Paulo cachorrinho. Vou tomar uma roupa grande, me enfiar ele dentro, só ficar com carinho. Quer que eu coloque ele aqui dentro? Eu tava vendo... Eu acho que aqui também dá, mas eu acho que eles não vão deixar, e eu não sei como é que eu vou deixar ele. Eu não quero deixar ele. Deixa eu te falar, todas as tatuagens são só preto, bem... Não fiz colorida, porque a cor dói. Você não quer nenhuma? Nenhuma. Então, a cor dói. Acho, acho bem legal. Acho bem legal. Esse negócio de dizer que não tem nada a ver, eu acho que tem que fazer uma coisa que tem a ver com você. Aí tem tudo a ver. Ah, eu tenho outra aqui. Ó. O que que é essa, Susan? É um sol com um S dentro, que a Sasha é o signo leão, sol, e o S dentro. Então é... Uma, duas, três, quatro... Ah, tem outra aqui. Ai, quero ver. Uma estrelinha. Uma estrelinha. Eu queria fazer uma estrelinha de seis pontas, porque a Sasha, o pai dela é judeu. Aí eu achei que pra ela sair daqui era, né, católica, só eu e judia, e aí ela meio juca, né. Meio judia e católica. Mas aí acabou ficando uma estrela de cinco pontos, porque quando o cara começou a fazer, começou a me doer. Eu falei, ah, vamos passar pra cinco? Eu sou meio... Eu sou meio com coisa com dor. Eu sou... Aí é um lugar assim que meio que dói um pouquinho, é mais sensível. Então onde tem mais osso, dói. É. Onde tem pontinha, dói. Aí eu... Num dia que eu fiz, o Ju tinha um negócio que parecia um Pegasus aqui. Aí eu falei pra ele fazer, aproveita e faz. Aí ele foi fazer uma tatuagem que era uma cara de teatro, aquela rindo e chorando, mas ficou enorme aqui. E salvou o Pegasus? Era pra apagar o Pegasus. Então, mas daí apagou? Deu, deu. O que dói, essas que você pinta, sabe, que você pinta, que você força bastante a tinta, dói. E volta e meia você tem que dar uma retocada, porque tem alguns lugares que você precisa retocar. Mão, dedo, você precisa retocar. Às vezes quando tem uma coisa muito fininha, como por exemplo esse passarinho, se vocês repararem, ele já tá com sombreado, porque eu já retoquei ele. Então, é uma coisa que vocês que não gostam, vocês deveriam, gente. É tão legal. Ela fala assim, isso aqui é porque eu tenho uma paixão pela minha mãe e pela minha filha. Então, é uma coisa que, sabe, tipo assim, é uma demonstração pra elas o quanto eu amo, sabe. Eu acho que isso é muito legal. Não acho legal vocês não botarem nome de namorado, nem de marido. Você pode virar ex-namorado e ex-marido. Isso passa. Agora, filha, filho, nunca existe, não existe ex-filho, ex-filha e tampouco mãe, né. Tomou apoio mãe, pai, filha, filho, legal. Namorado, marido, não faz não, tatuagem com nome. Tem gente que bota meu amor eterno, se ferra depois de um amor eterno, vai embora. E aí, eu já vi gente que tem que cortar, fazer assim, costurar e ficar com uma parte de uma cicatrizes enorme. Isso não é legal. Ficou com duas cicatrizes, uma no coração e uma no corpo. Não acho legal. Então, apoio pra vocês não fazerem isso. Agora, existem algumas pessoas que fazem com traço muito fininho, que vai ter que retocar muitas vezes, mas é a mais bonita. E é mais difícil de encontrar. É delicadíssimo, né. Eu adoro tatuagem, tá, gente. Olha, que massa. Eu acho a pessoa certa, então. Nossa, eu adoro tatuagem. Adoro, adoro. Eu dou o maior apoio. Às vezes eu não entendo. Eu conheço uma amiga minha que fez um abacaxi aqui. Eu falei, por que abacaxi? Ela não sei. Ah, então isso não é legal. Acho que fazer um abacaxi ou fazer alguma coisa que não tem nada a ver não é legal. Também virei youtuber agora. Tem pouco tempo. Meu canal X também. Se vocês tiverem afim de ficar ligado em moda, nos bastidores da moda, ele é fácil. Que legal. Compartilha. Olha, faz tudo que você tem que like. Faz tudo que você tem que fazer. Porque é muito bom. É muito bom. Vale a pena você ficar ligado. Minha filha tava falando ali. Ela não fica ligada em nada. Só seriado. Tudo que tem a ver com moda. Por isso que ela ficou muito feliz por ficar abrindo a boca falando que nem o padre falar. Ela deu uma de chucha ali e ficou... Gente, não parece minha filha não. Minha filha não é assim. Ela se soltou com ela. Porque ela te adora. Então é isso mesmo. Então compartilha, curte, faça tudo que você tem direito. Tá legal? Uma boa filha. Filha empática. Canal 6, hein? Pronto. Filha empática. Canal 6, hein? Tchau. 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 Tchau.